Olá, eu sou a Gabi e essa semana o Momento da Era Esportiva destaca a Copa FMF Sub-21. Faltam duas semanas para o início da competição que dá uma vaga na Copa do Brasil. Em busca do bicampeonato, o Dom Bosco segue determinado nos treinos. O novo técnico do time, o ex-jogador Kiko, assumiu o cargo no começo desse mês e está totalmente focado na preparação física e trabalhos táticos da equipe. Dos 27 jogadores do time, 22 já estavam no Dom Bosco. Alguns deles foram campeões na Copa FMF ano passado e outros disputaram o Mato Grossense Sub-19 esse ano. Para esse torneio, o misto apostou no ex-técnico e atual campeão da Copa, Gianni Freitas. O novo contratado causou polêmica com o ex-clube ao afirmar que levaria dois ou três jogadores do Leão para o Tigre. De acordo com o gerente de futebol da Associação Leões da Colina, todos os jogadores do Dom Bosco têm contrato até janeiro de 2017. No entanto, o clube admite que o lateral esquerdo Wilson está treinando no rival Alvinigo. Trabalhando no misto desde o começo do mês, Gianni vem aprimorando as partes físicas e táticas do time, que conta com 27 jogadores. Mas nem todo mundo vai participar da Copa FMF. Alguns clubes devem desistir de disputar o torneio. O Cacerense já oficializou sua desistência junto à federação, alegando falta de condições financeiras. Em situação parecida, está o operário. O clube ainda não oficializou sua desistência, mas segundo a comissão provisória que vem respondendo pelo tricolor, não há condições financeiras e políticas do Seove participar. E falando agora do Cuiabá. O Dourado vive um bom momento na Série C e saiu na zona de rebaixamento após bater o Fortaleza por 2 a 0 no último domingo. O clube se encontrava em uma situação muito difícil três rodadas atrás. Mas o impossível aconteceu quando o Dourado bateu as duas melhores equipes de sua chave e empatou com confiança, somando agora 13 pontos. O próximo desafio do Cuiabá será contra o Salgueiro, no estádio Cornelio de Barros, às 15 horas, no domingo. E o Dourado também vive a expectativa de enfrentar a Chapecoense pela Copa Sul-Americana na próxima quinta-feira na Arena Pantanal. Será a primeira vez que um time Mato Grossoense disputará uma competição internacional. O jogo de volta está marcado para o dia 1º de setembro. Quem se classificar no confronto enfrentará um dos argentinos Lanús ou Independiente. E o momento Lera Esportivo vai ficando por aqui. Para mais informações, nos sigam no Facebook e acessem olaresportivo.com.